E na moral, isso é a batalha central A humildade é essência e o respeito é fundamental E na moral, isso é a batalha central Então não meça as suas palavras que seu final vai ser fatal Só que eu pego no mic, mando minha literatura Lembrei de arroz e feijão, mas meu freestyle o seu nem mistura Cê não vai pegar né camarada Só que eu já trago a rima e minha boa improvisada Sabe porque eu faço freestyle que sou calouro Cê falou de seta pra ganhar de mim, cê tá doido então? Calma né que eu pego assim, mas cê vai vir com a sozinha suim Eu já mando a resposta, cê nem manda o ataque Já vou tipo o chave te dando até privaque Mas calma que eu chego a tipo assim Eu falo até de chave, mas chego no sapatinho Até porque trutão e mano cê vacilão Hoje eu sou tipo chave, abrindo o coração Que bonitinho, abri o coração, vamo que vamo caralho Rô, 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 rô Demorou a fórmiga, chegou na improvisação Já demonstrou pra galera que cê rá rá melão Ei, já vem que você é um tremendo vacilão A gente no misturo free, hip hop é união irmão Vai vendo, pega então essa visão Cê vai vendo que eu propago aqui a minha vista Cê vai vendo que eu faço free de improvisação Sou especialista e amigo, te risco da lista E ae, a rima aqui é pronta E sabe que aqui ela vai ser bem franca Você é a chave que abre qualquer coração Cê se fudeu, eu sou chabão Tô abrindo todas as trancas E ae, e que cê incendeia Eu vim pra vir as trancas, cê é chave de cadeia Direito de resposta não Ataque do nosso monofeijão Vai que vai, meu querido Violentamente em 30 segundos Vamo! Demorou, amigo, cê vai sentir aqui o ataque DJ disfarçou assim, ó Cê vai vendo como é letal meu ataque Amigo, cê veio dar um papo de piripaque Cê vai vendo, amigo, que eu sou letal no ataque Cê falar de piripaque não me ganha Nem usando o hack, vai vendo Aqui a minha rima é boa Cê sabe que bate no peito Arrepia e ecoa Ae! A rima leva pro outro nível Vai me ganhar nem se você fosse senhor incrível Porque você não é Você é um mané Chegou na roda de rima Chegou de vancharé É, eu sei qual é Você não mandou bem E a sua rima é fraca Não vale nem um vintei Cê vai vendo, que eu causo a sua dor Não vale um vintei Quem fala de impressão Eu falo é de valor Eeeeee Caralho mano Sem apoio hein tio Vamo que vamo Direito de resposta do outro lado Formiga na voz DJ, fala pra ele E vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sangue Mas seu freestyle é fraco E você não que foi constante Cê quis falar de hack Te ganho em um instante Cê não vai pegar né camarada Só que eu já mando minha rima elaborada Até porque eu faço freestyle E não te ganho nem com truque Não sou o senhor incrível Só se for incrível Hulk Ae Porque cê sabe que eu sou a muralha Até porque eu já faço freestyle E o seu é falha Até porque eu chego e sou retardado Não sou incrível Mas cê deve ser esquentado Mas então fica suave que eu falo assim Até porque na batida eu chego de mansinho Eu falei agora que eu chego de mansinho Então cê é meu filho Corre bem rapidinho